Olá, eu sou Ezequiel Souza e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os livros que eu li no mês de julho. No começo do mês de julho eu compartilhei com vocês as minhas metas de leitura, os livros que eu queria ler no decorrer do mês e eu consegui bater a meta, eu consegui ler todos os livros e li até um pouco a mais. Esse mês eu consegui ler 12 livros e eu sou muito feliz porque foram livros que eu pude entrar em um universo diferente, conhecer novos autores e livros que eu me apeguei muito no decorrer deste mês. Então chega de enrolação e já vou mostrar para vocês os livros que eu li esse mês. O primeiro livro que eu li foi Corte de Espinhos e Rosas e Sarah J. Marys. Gente, eu não vou falar muito desse livro porque já saiu resenha dele aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição caso você ainda não tenha conferido, para ir lá conferir. Esse livro é o reconto da Bela e a Fera, onde vai contar a história de Ferry, que é uma menina que é caçadora, ela mata enganado um férico e isso ela descumpre um acordo que tinha com os humanos e os féricos então eu começasse uma aventura muito grande envolvendo essa menina. É um livro que me surpreendeu muito, foi o primeiro contato que eu tive com a autora. Já confesso para vocês que já coloquei na minha meta de leitura de agosto a continuação dessa saga porque é aquela saga, gente, que te prende mesmo. Eu confesso que os primeiros capítulos foram um pouco meio chato, mas como eu disse no vídeo de resenha, é porque a gente entende que é um livro que está contando uma história e que vai ter mais três livros então a gente sabe que tem que ter um pouco mesmo daquele negócio de contar história, é um pouco chato. Mas valeu a pena a leitura deste livro. Eu também li A Prisão do Rei. Gente, eu confesso que eu não gostei do livro. Foi um livro que eu demorei muito, parece que você lia, lia, lia e as coisas não aconteciam. Aqui na Prisão do Rei, vai estar naquele momento em que Melri vai estar na prisão do rei. O rei vai prender ela e a gente vai conhecer este mundo do rei, a prisão dele, o que ele vai fazer com Melri. Melri sofre muito nessa prisão, ela é humilhada, mas tipo assim, eu achei um livro bem pouco de ação, não tinha ação, os acontecimentos demoravam muito a acontecer, então pra mim foi uma leitura pesada, foi uma leitura difícil, eu não abandonei porque eu queria terminar a saga, ter um próximo lançamento depois deste, então eu quero conhecer essa história toda, mas eu confesso que neste livro, pra mim a história deu uma caída muito grande por esse negócio de falta de acontecimento, mas valeu a pena a leitura. Da série House of Night, eu li Escolhida e o Indomada. O Escolhida já saiu resenha aqui no canal e o Indomada vai sair ainda essa semana que vem ou na outra, pode esperar que vai sair, como eu tô dizendo, eu sempre vou fazer resenha dessa série, porque eu quero ter as 12 resenhas de cada livro dessa série aqui no canal. No Escolhida, Zoe vai tentar achar uma solução pra sua amiga, né, que agora é morta-viva, e ela então vai querer tentar trazer a amiga dela pra não perder a total humanidade que ela tem, pra não se transformar no monstro que ela já está se transformando, então o livro vai ficar muito envolto disso, Zoe vai tentar trazer essa amiga de volta, vai bater de frente com o Neferet, então vai ficar uma coisa assim, bem adrenalina mesmo, e no Indomada, agora a Neferet vai assumir mesmo a sua posição, que é de ruim, a máscara dela vai ter que cair, porque agora ela vai ter que mostrar o lado que ela tá, né, então vai ser um livro que vai te prender muito, e vai ser um livro que eu acredito que é um livro decisivo pra série, porque aqui vai dar, né, os traços que vai decorrer até os últimos livros da série, então é um livro bastante importante, eu não quero falar muito, como eu disse, que vai sair resenha dele aqui no canal. Gente, eu também terminei a série A Garota do Calendário, de Alder Carlin, é onde eu li o livro de novembro e o livro de dezembro. O de novembro não tem acontecimento, eu, como eu disse, sai o resenha, eu vou deixar aqui no link de informações pra você ver também, que é a resenha de julho a dezembro dessa série, que eu falei, o que eu achei, o que acontece nos livros, então corre lá pra você conferir. No livro de novembro não tem muito acontecimento, aqui a Mia só vai estar mesmo envolvida com pessoas do passado dela, ela vai pra Nova York, onde ela vai reencontrar alguns amigos, e vai fazer reportagens pro programa de televisão Vida Bela, se não me engano, que ela tem, então aqui vai ficar muito envolvido nisso, a recuperação de Wes, né, daquele trauma que ele tinha, é, do acontecimento dele que ele foi sequestrado, então vai ficar muito envolto disso aqui neste livro. Em dezembro é o desfecho da história, o enfim final feliz de Mia, aonde a gente vai reencontrar pessoas, aonde os caminhos vão ser traçados aqui, aqui Mia vai reencontrar mãe, é, aqui a gente vai saber o que aconteceu com o pai de Mia, e eu confesso que eu não gostei do final da história, mas é uma história, gente, que te prende mesmo, é uma história que valeu a pena, os 12 livros que eu li, eu estou muito feliz por ter terminado essa série, enfim, mais uma série terminada. Outra série que eu também estou terminando é Percy Jackson, e nesse mês eu li A Batalha do Labirinto, e esse livro ele nos preparou pra esse final, né, tão esperado que desde o primeiro livro o autor vem nos preparando pra essa batalha que vai haver, né, dos Olimpianos, onde Percy Jackson eu acredito que vai ter um papel bem especial, e neste livro eles vão ter um labirinto, aonde eles vão se perder, aonde vai ter muita aventura, aqui o acampamento meio sangue deles também já não vai estar mais seguro, não vai ter que ser aquele lugar de segurança mais, vai ficar vulnerável também, então Percy Jackson com os amigos vai ter que ir em busca dessa aventura, né, que é pra resolver esse mistério do labirinto, e aonde cada curva, aonde cada lugar que eles encontram, é uma batalha diferente, é um acontecimento diferente, então é aquele livro sim que te prende, gente, é aquele livro cheio de adrenalina, eu acredito que todos os livros de Percy Jackson têm isso, que é uma coisa muito legal, né, que o que não falta é aventura, se não a prisão do rei que eu li este mês faltou muita ação, este livro aqui eu acredito que teve ação até demais, então é um livro que te prende muito e vale a pena ler. De Agatha Christie eu li os trabalhos de Hércules, e os elefantes não esquecem. Gente, os trabalhos de Hércules, aqui vai estar colocado 12 contos de Hércules Poirot, aonde ele vai resolver alguns problemas, tem alguns contos que é legais, tem alguns contos que até te prende, uns contos bastante interessantes, mas tem aqueles contos que não tem nada a ver, não tem, mas você lê porque a Agatha Christie que escreveu, é um livro bem legal, vou fazer uma resenha aqui no canal, aonde eu vou expor quais os contos que eu mais gostei, quais os contos que são mais interessantes, então aguardem aí no canal. E já os elefantes não esquecem, aqui vai ter um suicídio de 12 anos atrás, aonde Hércules Poirot vai ter que resolver o que realmente aconteceu. No primeiro momento a gente vai ficar naquela dúvida, quem matou quem, se foi um suicídio, se foi um pacto de morte, quem matou quem primeiro, e quem se suicidou. Então Hércules Poirot vai se envolver muito nisso, só que a gente vai descobrir que não foi só o que aparentemente aconteceu, como sempre Poirot resolve e traz à tona coisas que ninguém nunca imaginou, então aqui ele vai ter que se envolver com pessoas de 12 anos atrás que conviveram com esse casal, que aqui no livro se suicida ou é assassinato, vamos ver o que acontece no livro, para tentar solucionar esse problema. Ele soluciona, gente, o desfecho é o desfecho, é um livro pequeno, gente, você lê ele com um dia, mas é aquele livro que você fica ansioso para saber o que aconteceu. Gente, será que eles se mataram? Será que ele que foi assassinato? Se se mataram, quem matou quem? Gente, então é aquele livro que tem bastante curiosidade, vou fazer resenha dele aqui no canal também, que merece. Então, gente, vale a pena ler. Da série PLL, eu li As Maldosas, Impecáveis e Perfeitas. Gente, eu confesso para vocês que quando eu comecei a ler essa série, eu fiquei muito preocupada, um pouco com medo, né, de ser igual da televisão, porque eu já vi a série da televisão, então eu já acompanhei tudo, já sei o desfecho da história da televisão, então eu fiquei muito preocupada com isso, de o livro ser, da série ser muito fiel ao livro, só, gente, que já no primeiro livro, eu já vi que não tem nada a ver com a série. É claro que a história é tudo baseada aqui, tem acontecimentos que tem no livro, que você vai ter visto na série, sim, então eu acredito que até as pessoas, ou seja, quem é A, eu acredito que tudo é igual, mas, gente, tem muitos acontecimentos diferentes, tem personagens diferentes, acontecem mais coisas do que acontece na série com as meninas, com essas amigas, então, gente, é um livro que é tão eletrizante que vale a pena você ler também, então você que conhece a série, que gostou da série, gente, pode ir sem medo, porque é um livro bem interessante, são box, o box é, eu acho que são quatro box, e cada box tem quatro livros, eu já li os três do primeiro box, só falta mais um, que eu já estou lendo, assim que eu terminar, eu vou fazer uma resenha, um resumão dos quatro primeiros livros, trazer para vocês algumas diferenças que tem na série, da série para o livro, então fica aguardando aí no canal, porque eu vou trazer a resenha dessa série aqui também. Bom, gente, é isso, li bastante, né? Gostaram do vídeo? Espero que sim, se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, e comenta aqui embaixo qual desses livros que você já leu, se você já leu algum, comenta se você gostou, dê sua opinião aqui para a gente conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!